Muitas coisas eu ponho-me a pensar na vida das trabalhadeiras e nas canseiras com que ganhámos a fome e o pão. Muitas coisas tinham mudado para sempre e foram o 25 de Abril que as fizeram, hoje aceleraram fortemente. Era um tour da cólera e da esperança, como se de música tradicional se tratasse as canções da desistência, que só alguns poderiam plenamente entender. O Senhor é meu bem e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que sou encantado. Atena, a produção entre os colegados de 25 anos cá em Tomar, terminamos por agora as celebrações dos 50 anos, de 25 anos. Obrigado.